Primeiramente, boa noite à professora Hermínia, agradecer pela aula e agradecer ao convite do Antônio e do Outras Palavras, que vem fazendo um trabalho belíssimo para eu estar conversando um pouco com vocês e também aprendendo muito, como sempre aprendo, tanto visitando o site, quanto acompanhando os debates que estão sendo promovidos nessa era das lives, uma conjuntura que é terrível, mas abriu algumas oportunidades, que depois a gente pode até pensar como que as redes sociais podem ser instrumentalizadas nesse debate que a gente está falando aqui. Mas, começando um pouquinho e retomando o que a professora Hermínia já falou, desde os anos 70 nós vivemos sobre a hegemonia neoliberal, que é um ataque ao estado de bem-estar social, é uma hegemonia da desigualdade como um objetivo final de reestruturação da sociedade. As políticas neoliberais, elas não têm a desigualdade como uma consequência, mas sim como um objetivo. A destruição do estado de bem-estar social não é um mero efeito colateral, é o objetivo. A liberalização comercial, a liberalização financeira. E essa hegemonia neoliberal, ela pode ganhar traços drásticos nos próximos anos. Eu acho que a gente está num ponto de inflexão. Eu vejo muita gente esperançosa, agora com a crise, vamos retomar um welfare state, a construção de estados de bem-estar social, porque o papel do estado ficou claro para todo mundo. Eu acho que não é necessariamente assim. Isso depende de muito acúmulo de forças, depende de muita luta política. Tito isso, falando especificamente do Brasil, e por que eu acho que é tudo muito incerto, depende muito da nossa organização política. Eu acho que isso é um tema importante, de como a gente se organiza politicamente para enfrentar essa conjuntura de crise, de incerteza muito forte. É importante entender que o Brasil já vive uma crise muito violenta há pelo menos cinco anos. Desde 2014, final de 2014, início de 2015, nós vivemos uma crise sistêmica profunda. Uma crise sistêmica de destruição do nosso embrionário estado de bem-estar social, de destruição do nosso mundo do trabalho, de destruição do nosso estado como empreendedor e como estabilizador. Bom, e a crise ajudou a revelar certas coisas agora. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês que todo mundo lembra. Desde 2015, vivemos com a retórica de que não havia mais dinheiro. E pela falta de dinheiro, precisaríamos destruir previdência social, reduzir gastos com educação superior, ou seja, parar o processo de expansão nas universidades. Deveríamos reduzir a intervenção do estado em áreas como saneamento básico, que foi violentamente atacado nos últimos cinco anos. A questão da moradia, da mobilidade urbana, que embora insuficiente nos anos de governo do PT, pelo menos até o início do segundo governo Dilma, tivemos avanços. Tivemos avanços em relação à hegemonia que perdurou durante os anos 90 e início dos anos 2000. Em 2015 tudo muda. E a narrativa de que acabou o dinheiro sustentou um processo de destruição. inicia-se em 2015 sobre forte prevenção do mercado pela austeridade fiscal. A gente faz com que a taxa de desemprego dobre em um espaço muito curto de tempo. Em menos de um ano, a gente destruiu o mundo do trabalho. Jogamos milhões no desemprego. Mais de seis milhões de pessoas foram para o desemprego entre 2015 e 2016. Tivemos uma recessão profunda. Cortes brutais em investimentos públicos. Isso desorganizou muito a classe trabalhadora. Essa desorganização da classe trabalhadora, entre 2015 e 2016, dificultou a resistência ao golpe que veio logo em seguida. Então, essa já é uma primeira funcionalidade política da austeridade fiscal. Ela desorganiza. O desemprego desorganiza muito a classe trabalhadora. O medo do desemprego é disciplinador. Logo em seguida, temos a reforma trabalhista, que desorganiza mais ainda, que muda ainda mais a correlação de esforço de capital-trabalho, via precarização do mundo do trabalho. E aí, agora, com tanto desemprego, o mundo do trabalho destroçado, outras reformas estruturais foram avançando. Reforma da Previdência, que é uma pauta que está lá no coração do neoliberalismo, que é a financiarização, que vem dos anos 70 e era a menina dos olhos do neoliberalismo. Então, eles atacaram fortemente a Previdência. Nós conseguimos ainda resistir muito. Eu acho que a classe trabalhadora, mesmo diante de uma conjuntura tão ativersa, conseguiu resistir muito. Resistimos ao processo de capitalização da Previdência, que era uma das bandeiras centrais de Paulo Guedes. Mas, mesmo assim, houve retrocessos importantes. Esses retrocessos estão, aliás, continuando. Quando chega a pandemia, eles têm que fazer um recuo tático. Por que um recuo tático? A pandemia exige que o Estado atue como um estabilizador. E, nessa conjuntura extraordinária de crise, algumas coisas foram reveladas para o conjunto da população. Ora, se durante os últimos, de 2015 a 2019, não tinha dinheiro para nada. Então, a gente tinha que destruir a Previdência, a gente tinha que destruir os investimentos em saneamento básico, os investimentos em mobilidade urbana, em moradia. Isso tudo tinha que ser destruído, porque não havia dinheiro. Essa era a retória. Em 2020, tivemos a maior queda de arrecadação tributária de toda a história, porque tudo parou, dado isolamento social, que era necessário. Tivemos uma parada súbita nas cadeias produtivas e crises. Na verdade, não chegou a haver crises, mas ameaças de crises no sistema financeiro, no sistema bancário. Então, o setor privado estava desmantelado. As famílias, as empresas e o setor financeiro. Quem atuou, primeiro, fortemente, para salvar o setor financeiro, para salvar as empresas, e um pouco para aliviar a pressão sobre as famílias, aliás, esse alívio para a situação de miséria das famílias tem muito mais a ver com a manutenção dos lucros do capital, porque o capital precisa de demanda, por óbvio, se ninguém compra, ninguém vende, revelou o quê? Que o Estado possuía um poder fiscal extraordinário que estava sendo ocultado propositalmente por uma ideologia que visava, a partir da narrativa de que o dinheiro acabou, destruiu os nossos mecanismos de proteção social, nosso Estado de subestade social e nosso Estado empreendedor, investidor, seja em infraestrutura, seja no fornecimento de serviços sociais, públicos, educação, saúde, etc. Nesse curto período de tempo, nós fizemos, abrimos linhas de crédito de quase um trilhão para bancos, quando eu falo linha de crédito de quase um trilhão, alguém pode falar, não, isso é só compulsório, não é, são linhas de crédito de até 670 bi para os bancos, não foi tudo executado, mas está lá no site do Banco Central, é só entrar. Tivemos o Estado absorvendo folha de pagamento de várias empresas, tivemos o auxílio emergencial, tivemos políticas extraordinárias, o déficit esse ano vai ser de quase um trilhão também, novecentos e poucos bilhões. Ora, de onde veio esse dinheiro que tinha acabado? Como é que ele apareceu? Como é que ele aparece do nada? Essa é uma pergunta que as pessoas têm que se fazer. Se não tinha dinheiro para nada antes de 2020, como é que em 2020 apareceu o dinheiro? São os bancos que estão emprestando para o Estado? Mas se são eles, por que eles não puxam os próprios cabelos e saem voando? Por que se eles estão emprestando, o Estado tem que emprestar para eles? Isso não faz sentido. São as empresas que estão emprestando para o Estado? Acho que não, porque senão o Estado não estaria tendo que salvá-las. Então, essa narrativa tem algum problema, muito sério. Em 2008, nos países desenvolvidos, principalmente, essa narrativa já tinha afundado. As operações quantitativism, de afrouxamento monetário, onde houve expansão monetária trilionária para salvar o setor financeiro, revelaram a capacidade tanto do governo em emitir moeda para salvar bancos, quanto a falácia da teoria quantitativa da moeda que associa emissão de moeda há automaticamente inflação. Então, essas duas coisas ficaram reveladas em 2008 e agora ainda mais claras na situação, por exemplo, do Brasil. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma situação de queda brutal da arrecadação. Eu tinha, em 2019, a narrativa de que a gente precisaria economizar um trilhão em dez anos para poder pagar a previdência dos aposentados, porque, se não tivesse essa economia, os velhinhos não iriam receber daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Então, a gente precisaria economizar um trilhão. Um trilhão é só o déficit de 2020. Um trilhão só são as operações de 2020, só da banco. O que eu quero dizer com isso? Está claro, está explícito, é muito óbvio que a narrativa, de que o Estado, ele funciona como uma economia doméstica, isso está totalmente equivocado. Qual é a grande diferença do Estado que é emissor da sua moeda para uma família, para uma empresa, ou para os entes subnacionais, estados e municípios? Enquanto eu, Davi, enquanto o Estado de São Paulo, o município do Rio, uma empresa, precisam da moeda do governo para realizar os seus gastos, o governo, ele cria moeda toda vez que gasta. Não há restrições para o governo obter a moeda que só ele cria. Essa é uma conclusão contraintuitiva da teoria monetária moderna, que, na verdade, é retomada de algumas abordagens muito antigas, da década de 40, de Keynes, de Abalernia, de Kaleck, de autores que foram cada vez mais abandonados a partir dos anos 70 com a hegemonia neoliberal. Então, isso não é tão novo assim, é só uma retomada dessa abordagem. Então, o Estado não possui restrições financeiras no sentido de escassez de dinheiro. Isso é uma falácia. Não sou eu quem digo, Antônio, e a professora Hermínia. Samuelson foi o economista mais importante em termos acadêmicos para a ortodoxia, para o mainstream, na metade do século passado. Ele foi o primeiro prêmio Nobel em economia. Tem um vídeo dele que a gente até colocou no nosso site, da MMT Brasil, em que ele diz o seguinte, que a história de que o orçamento precisa ser equilibrado, e etc, etc, é um mito para a sociedade não entrar em estado de anarquia, de caos, porque senão todo mundo vai ficar exigindo muita coisa. Então, a gente precisava criar alguns mitos. Ele fala isso em 1995. Então, você tem que controlar certas vontades que são incompatíveis com uma dinâmica de acumulação do capital. Por exemplo, se a gente fala para o povo que o dinheiro não acabou, que o dinheiro não é escasso, que a escassez é a capacidade real da economia em ofertar bens e serviços, ou seja, se a gente quer fazer moradia, qual é o limite que o governo tem? Ele precisa de monte obra, ele precisa de material de construção, ele precisa de tecnologia, ele precisa de gente capaz de montar essa estrutura. É disso que o governo precisa. Se existem esses recursos reais na economia e prontos para serem ofertados para o governo, o governo simplesmente cria moeda e absorve esses fatores reais e os retirecionam para a construção de habitação, ou para a mobilidade urbana, ou para saneamento básico. A moeda é um instrumento muito poderoso, a moeda, quando soberana, para mobilizar os fatores reais que estão à disposição da sociedade para o bem comum, ou também pode ser para o mal. Por exemplo, Reagan era um dos grandes nomes da virada política neoliberal, ele praticou déficits monstruosos em prol de um keynesianismo militar. Então, você também, o governo também pode usar a soberania monetária dele, por exemplo, para produzir bombas. Pode usar a soberania monetária dele e o poder dele de incorrer em déficits para melhorar a qualidade de vida da população, com mais ser bens e serviços públicos que são necessários para resolver as nossas crônicas carências históricas. Pois bem, então, a teoria monetária moderna, ela tem um lado muito técnico de descrição de como esse processo de criação de dinheiro acontece, mas a conclusão dela é muito simples. As restrições para os gastos do emissor de moeda soberana é a disponibilidade de recursos reais, a disposição e a venda dessa moeda. É claro, um país periférico ele tem restrições reais maiores do que um país igual nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque os Estados Unidos com dólar ele pode comprar coisas no mundo todo. O Brasil com reais ele só pode comprar o que está à venda em moeda que ele emite, em reais. Mas, isso inclui uma coisa muito importante, toda força de trabalho. Toda força de trabalho está disponível em reais. É claro que a gente não consegue emitir dinheiro para ter coisas que são importadas. Para isso, a gente precisa obter dólar via exportações e etc. A conclusão da teoria monetária moderna é que o Estado ele cria dinheiro toda vez que ele gasta. Então, para que servem os tributos? Ao passo que o Estado cria dinheiro quando gasta, a tributação destrói o dinheiro anteriormente gasto. E a diferença entre os gastos e a tributação é o resultado fiscal do governo. Por exemplo, quando o governo gasta mais do que a recada, ele tem um déficit. Se o governo gasta 100 reais e cobra 90 reais de tributos, ele teve um déficit de 10 reais. Isso significa que tem 10 reais a mais na mão do setor privado. É uma outra conclusão meio óbvia, mas às vezes as coisas óbvias passam desapercebidas. O déficit público é superávit privado. Então, se o governo gastou 100 e tributou 90, sobrou 10 reais para o setor privado. O que isso quer dizer? Quando o economista fala que o déficit público está muito alto, ele está falando que o setor privado tem um superávit muito alto. O superávit privado é déficit público e vice-versa. Então, déficit público não é um problema por definição. Ele passa a ser um problema quando o governo passa a gastar pressionando a capacidade plena da economia em ofertar bens e serviços. É nesse ponto que você vai poder ter, por exemplo, pressões inflacionárias. O que, obviamente, o Brasil está muito longe há muito tempo. Temos mais de 30 milhões de pessoas em situação de subutilização. Ou seja, falta emprego para mais de 30 milhões de pessoas, os desempregados, os desalentados, as pessoas que trabalham menos horas do que gostariam é um conceito mais amplo de desemprego. A MMT também descreve uma outra coisa que é muito importante. A ortodoxia, ela faz uma analogia entre as finanças públicas e uma economia doméstica ou empresarial. E nessa analogia funciona mais ou menos assim. Um economista na Globo News, ele sempre vai falar mais ou menos algo desse tipo. Olha, se você, Antônio, gasta mais do que você recebe de salário, você vai começar a se endividar muito, os bancos vão ver que você é uma pessoa indisciplinada, que você pode dar calote neles e vai começar a exigir uma taxa de juros muito alta para financiar a sua dívida. Além disso, Antônio, se você se endividou muito, isso quer dizer que o pagamento de juros vai corroer uma parcela cada vez maior da sua dívida e vai virar uma bola de neve como um cartão de crédito de um indivíduo e você provavelmente vai quebrar em algum momento, vai entrar no SPC, vai ficar sem crédito, não vai conseguir financiar mais nada, sua vida vai entrar em caos. Portanto, Antônio, você precisa manter a sua economia equilibrada. Esse é o argumento do João Economista. Então, o mercado vai exigir a taxa de juros muito alta se o governo se tornar indisciplinado. O que a MMT demonstra? Na verdade, não é a MMT que demonstra, isso daí é uma simples restrição. O governo determina a taxa de juros da sua dívida. A taxa de juros da dívida pública é determinada de forma exógena pelo governo. O Banco Central determina todo dia sua taxa de juros, a taxa de curto prazo. Mas e a taxa longa, aqueles títulos mais longos que ficam flutuando todo dia e hoje saiu matéria do pessoal do Bassei dizendo que as taxas de juros longas estão altas porque o mercado está nervoso. Na verdade, nos países centrais, por exemplo, o FED, que não tem nada de socialista, ele também intervém nas curvas, na curva de longo prazo, nas taxas de juros de longo prazo. Ele faz essa taxa de juros de longo prazo de títulos públicos baixar. E como é que ele faz isso? Simplesmente ele vai lá e compra títulos públicos no longo prazo porque ele é emissor de moeda, ele pode fazer isso. Então, além de determinar a taxa de juros dos títulos de curto prazo, os bancos centrais de países desenvolvidos determinam também de longo. Então, a nossa taxa de juros, ela também é uma decisão política. Então, olha como que é diferente a situação de um governo monetariamente soberano que emite a sua própria moeda de uma empresa. Ele determina a taxa de juros dele, ele pode recorrer a déficits à vontade porque ele emite a sua própria moeda e os limites para os gastos dele é a capacidade da economia ofertar bens e serviços a ele. E o déficit dele, além disso, é o superávit das empresas da família e do setor financeiro. Portanto, a MMT, ela desmuda essa mitologia criada em termos de analogia das finanças públicas com uma simples economia doméstica. Essa analogia até pode valer para os estados e municípios, mas não vale para a União que é emissora de sua própria moeda. Então, há uma grande diferença entre o agente que é emissor de moeda soberano e os usuários dessa moeda. O que a MMT não vai avançar? Ora, quem está me ouvindo deve estar se perguntando Ué, se fosse fácil assim, por que o governo não começa a gastar aí para dar saúde pública para as pessoas? Se fosse fácil assim, e o governo ia fazer reforma da Previdência? Não precisava, porque o governo ia fazer reforma da Previdência. Pois bem, imagine se a gente tivesse uma Previdência Social robusta, mais robusta ainda, se alguém faria um fundo de Previdência Privada no Itaú ou no Bradesco. Alguém ia chegar lá no banco do Paulo Guedes e fazer um fundo de capitalização lá particular para poder se aposentar. Eu acho que ninguém faria. Então, há um conflito de interesses entre o público e o privado que não se resolve com democracia e com debate público sobre que Estado nós queremos e sim a partir de uma mentira que é autoritária e antidemocrática, que o dinheiro acabou. Milton Friedman, em 2005, um ano antes dele falecer, teve o furacão Katrina em Nova Orleans e destruiu todas as escolas. ele já bem velhinho, ele fala o seguinte, num surto de sincero e sítio, olha que bela oportunidade de reconstruirmos o nosso sistema educacional sobre novas bases. Então, o neoliberalismo trata-se, antes de tudo, de uma visão de mundo, de mercantilização generalizada em todas as esferas da vida. Só que, esse tipo de debate é altamente impopular e, democraticamente, eles não venceriam esse debate. ninguém vai conseguir destruir a universidade pública dizendo que é meritocrático, que é melhor que as pessoas paguem a sua universidade privada ou destruir o SUS alegando que cada um deve fazer o seu plano de saúde privado, que o Estado não tem que dar nada para ninguém, que é cada um por si. É esse o verdadeiro debate que eles tentam ocultar com falácias sobre restrições fiscais inexistentes. As restrições são sempre esses recursos reais. Se nós temos as condições materiais de fazer algo, nós podemos mobilizar esses fatores para fazer esse algo. É uma escolha, antes de tudo, política. E, outro papel importante da austeridade fiscal, Antônio, além de delimitar essas esferas de acumulação para o setor público não avançar sobre o setor privado, é disciplinar o trabalhador. por que disciplinar o trabalhador? Em uma situação de alto nível de emprego, persistente, o que começa a acontecer? A classe trabalhadora ganha poder de organização. Ela começa a acumular forças, porque ela perde o medo do desemprego. Então, se o patrão está pressionando o cara a trabalhar três horas a mais do que a jornada diária dele, sem pagar hora extra, o trabalhador vai chegar para ele e vai falar assim, olha, se você não cumprir com os meus direitos, eu tenho direitos, se você não cumprir com eles, eu vou sair daqui e vou procurar outro emprego. Enfim, a pessoa não vai se sujeitar a trabalhar por 200 reais por semana, de domingo a domingo, na farmácia do bairro, numa situação em que você tem alto nível de emprego e que ele poderia arrumar um outro emprego melhor. Então, o desemprego altera muito a correlação de forças de capital e trabalho. Em 2014, 2013, a gente tinha um nível de emprego muito alto no Brasil, tudo bem, não era o melhor dos mundos, mas tínhamos um mercado de trabalho muito aquecido e já era uma reclamação persistente da Fiesp, enfim, do capital, de que os salários no Brasil estavam muito altos. Como é que se reduz os salários? Gera desemprego. Medo do desemprego faz com que a classe trabalhadora primeiro se desorganize politicamente, porque o cara que está com medo de perder emprego, ele também tem mais dificuldade de se organizar. Segundo, desemprego muito alto faz com que salários caem, então você recompõe, pelo menos, essa é a visão do capitalista, que só enxerga no salário o custo e esquece que esse salário, do ponto de vista agregado e macroeconômico, também a taxa de lucro, vai recompor a taxa de lucro dele, ele exige que haja uma mudança de política econômica para um ajuste de mercado de trabalho. Quem falou isso em 2015, num surto de sincericídio, no meio de 2015, foi só uma pessoa. No meio de 2015, o argumento que iniciou o ano já estava totalmente desmoralizado. Qual era o argumento? A austeridade tem que ser colocada em prática porque precisamos retomar a política de superávit, que em 2014 tivemos um pequeno déficit e precisamos controlar a atividade pública. Só que no meio de 2015, a atividade pública estava explodindo porque a arrecadação caiu muito, o PIB caiu. E, além disso, o déficit primário também explodiu já, já estava explodindo. E aí, o Samuel Pessoa teve que falar se a austeridade estava dando certo ou não. Ele responde o seguinte, está dando certo porque o mercado de trabalho está sendo ajustado. o desemprego subiu forte e os salários caíram rápido. Então, está dando certo. E aí, ele fecha a coluna com a seguinte frase, eis o lado negro da economia. Ele está parafraseando Marx ali na recomposição do Exército Industrial de Reserva. Então, a MMT, ela revela o porquê a ortodoxia é uma mentira e a nossa leitura de economia política revela o porquê essa mentira é contada. por fim, eu não sei quantos minutos eu tenho, mas a MMT, ela também, ela tem duas propostas aí de cunho político e eu acho que adaptada a uma perspectiva socialista de emancipação humana é extremamente poderosa. A primeira é a ideia do emprego garantido pelo Estado. O emprego garantido pelo Estado não é simplesmente o Estado alocar todos os trabalhadores que queiram e possam trabalhar para construir algo útil do ponto de vista social. É mais do que isso porque muda um pouco da lógica do mercado do mundo do trabalho atual. Eu vou dar quatro motivos para isso. O primeiro motivo quando o Estado atua como empregador de última instância primeiro que entrando no que a Remínia falou esses trabalhos eles devem ser organizados localmente para atender necessidades locais creches melhoria nas moradias infraestrutura de lazer esporte enfim uma série de carências crônicas locais que precisam ser resolvidas e que demandam um monte de obra. então se o Estado absorve trabalhadores para resolverem essas inúmeras carências e prestarem a população serviços que são ausentes ou darem suportes a esses serviços ele primeiro muda a lógica de concorrência entre os trabalhadores né então cria-se uma lógica de coletividade na produção e na gestão desse tipo de emprego e desse tipo de produção local né a lógica não é de concorrência entre os trabalhadores mas se de coletividade para produzir algo que aquela sociedade necessita segunda coisa que é muito importante também é o aumento da participação democrática da sociedade na determinação de qual tipo de necessidade necessidade ela quer satisfazer a partir daquele programa de garantia de emprego então a sociedade ela passa a gerir a gerir também o próprio processo de construção e resolução dessas carências históricas tá o terceiro o terceiro aspecto é que isso muda brutalmente a lógica do mercado de trabalho atual no sentido de que o trabalhador ele terá um piso estabelecido de direitos e de salários ou seja se o estado ele está pronto para absorver qualquer trabalhador que queira trabalhar ele estabelece não só um piso salarial quando ele tem esse emprego garantido tá mas também estabelece um piso de direitos e por que isso é importante na conjuntura atual por conta da uberização no mundo do trabalho a uberização no mundo do trabalho é a tecnologia para burlar a legislação trabalhista né então você tem uma tecnologia que ela avança tão rápido que a legislação trabalhista tem dificuldade de ir atrás e ela vai burlando de todas as formas então a nossa luta em termos tanto no legislativo quanto no judiciário ela é muito cruel ela é muito brutal é muito difícil pegar esses caras tá é muito difícil se você tem um programa de garantia de emprego automaticamente você coloca um piso tá então se eu tenho um programa de garantia de emprego com férias com salário adequado e com todos os direitos trabalhistas sendo cumpridos ninguém vai trabalhar numa plataforma de entrega de comida com menos do que isso então você estabelece um piso e aí é um piso que extrapola inclusive a questão legislativa que esses aplicativos que essas plataformas de precarização do trabalho tentam tentam impor ah mas David onde virá o dinheiro é duas coisas aqui pra finalizar um programa de garantia de emprego do tipo que a MMT propõe ele primeiro de tudo ele é um estabilizador automático da economia em que sentido estabilizador automático por quê quando o mercado de trabalho tiver aquecido os gastos com o programa de garantia de emprego caem porque os trabalhadores começam a ir pra iniciativa privada e pra empregos que paguem melhor quando a economia no setor privado desaquece por conta de algum choque as pessoas voltam pro programa de garantia de emprego e aí os gastos sobem então você sempre vai equilibrando o privado com o público de forma a não pressionar a capacidade produtiva real da economia que é o que geraria um processo de inflação de demanda então o programa de garantia de emprego ele funcionaria como um estabilizador automático buscando tanto o pleno emprego quanto a estabilidade de preços e o outro da MMT é a questão da transição energética cada vez mais necessária que é o Green New Deal e outras propostas nesse sentido de preservação ambiental e isso tudo gera emprego quando a gente fala em geração de emprego então nós temos que qualificar primeiro que emprego é esse quais são as carências que nós temos e como gerir isso de forma democrática uma conclusão que eu tinha notado aqui no Falei é que os estados e municípios eles funcionam de forma muito diferente da União porque eles são usuários de moeda ou seja eles precisam arrecadar e a arrecadação é o que dá a restrição orçamentária deles para poder gastar e aí a gente fica numa numa disputa sempre que tem renegociação de tívidas entre estados e municípios com a União que é a seguinte o governo federal fala olha você tem uma tívida muito grande se eu perdoo eu me ferro e se eu não perdoo vocês se ferram então a gente tem que chegar aqui num equilíbrio ótimo isso é mentira porque não há conflito se ele perdoar a tívida de um estado ou de um município ele não vai ficar com menos dinheiro que é o dinheiro que ele mesmo cria então as próprias negociações entre estados e municípios por recursos escassos é uma mentira também então a União ela pode e deve alocar recursos nos entes subnacionais que é quem presta o serviço na ponta para a população quem presta educação na ponta saúde na ponta quem executa a mobilidade urbana na ponta a União deve se comportar de outra forma com esses agentes tá e não na lógica de um conflito orçamentário entre os entes subnacionais e ela essa lógica também tem que ser invertida então é importantíssimo que os gestores municipais e estaduais compreendam a capacidade que a União tem como emissora de moeda soberana e a partir dessa compreensão a gente sobe o sarrafo do debate político para outro patamar tá então eu acho que mesmo os estados e municípios não tendo a soberania monetária eles devem exigir de quem tem eu acho que essa é a base para a renegociação de novo pacto federativo a União poderia agora nesse momento perdoar todas as tívidas dos entes todas passar o sarrafo jubilão de tívidas acabou ninguém mais tem tívida com a União a União não perde nada porque não tem esse conflito um perde o outro ganha perdoa a tívida de todo mundo começa do zero é simples assim ah mas isso é muito fácil é muito fácil de fato só que isso colocaria a narrativa da austeridade em risco já está em risco tá então eu acho que esse é um primeiro passo para a gente discutir um novo processo de tanto de demandas políticas da sociedade eu acho que a teoria monetária moderna ela oferece um instrumento poderoso para a luta política por um lado e de outro fornece uma agenda de construção de um mundo melhor para todos obrigado pessoal e aí Tchau, tchau